O jornal Estadão informa que o juiz da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Victor Teidel, negou o pedido feito pelo vereador Carlos Bolsonaro, do PL, para ter o porte de arma renovado pela Polícia Federal. Carluxo está sem a permissão de uso de armas desde julho do ano passado. A decisão deve ter atormentado o irritadiço Carluxo, filhote 03 do ex-presidente Fujão, que também o chama carinhosamente de Carlos Pitbull. Em sua sentença, o magistrado alegou que o pedido do parlamentar deve respeitar os requisitos dispostos na legislação atual. O artigo 10 do Estatuto do Desarmamento determina que o solicitante precisa demonstrar sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, o que, para o juiz, não ficou caracterizado no mandato de segurança apresentado pelos advogados de Carlos Bolsonaro. Em seu pedido, Carluxo choramengou que necessitava de uma arma de fogo por ser vereador num dos municípios mais violentos do Rio de Janeiro do país e por ser filho de um ex-presidente da República, vivenciando terrível sensação de insegurança no dia a dia, afirmou. Em seu mimimi vitimista, Carluxo ainda lembrou que seu paizão foi alvo de atentado à faca em 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais. O chororô, porém, não convenceu a justiça e ele continua proibido porte de arma. Interessante.